Esse daqui ó, é o RG503, é um novo console portátil da Ambernic, praticamente o mesmo preço do RG351M, quase tudo de PSP que eu abro tá funcionando, só precisa configurar da forma certa. Já tá no forno sendo criado a análise desse console, lá vai ter um tutorial de tudo que você precisa saber sobre ele. E lembrando, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz você saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação e deixa um like. Assim que eu tirei ele da caixa pela primeira vez, eu percebi que ele era muito leve, mais leve ainda que o RG351M, o que é estranho, porque o RG351M é muito menor. Mas é de metal, isso já aumenta consideravelmente o peso, mas mesmo assim é contra-intuitivo, você vê algo muito maior e muito mais leve. A segunda coisa que eu percebi foi essa texturinha de borracha que tem aqui embaixo, mas não é borracha, na verdade é um molde do próprio plástico. Quando você não olha, até engana a sua mente, assim que eu senti a primeira vez eu achei que era borracha. Liguei ele e a tela é maravilhosa, aparece ali o loginho da Ambernic. A primeira vez que eu liguei, ele estava sem cartão microSD da direita. Ele tem dois buraquinhos para cartão microSD bem aqui embaixo. Esse daqui é o do sistema, toma cuidado com ele, não apaga nada aqui dentro. E esse daqui é o dos jogos. Assim que você tira ele da caixa, ele deve vir sem esse cartão. Esse cartão ele deve estar ali dentro da caixa em algum lugar. Assim que você liga ele pela primeira vez, como qualquer console da Ambernic, é tudo muito intuitivo. Você navega até o sistema que você quer. Aperta A, aperta A dentro do jogo. O jogo começa e para sair do jogo você aperta aqui em Function, nesse botão F. E Start. Você já volta até o menu. O sistema que eu mais recomendo você jogar aqui dentro é o Game Boy Advance. Porque ele tem essa tela em uma proporção muito parecida. Eu gosto de deixar a tela cheia. Outras pessoas gostam de deixar com uma tela que respeita as proporções inteiras. Ele vai estar na proporção exata com os pixels exatos. Sem nenhum pixel duplicado para lá ou para cá para tentar deixar ele tela cheia 100%. Ele está tipo pixel perfeito, é assim que chama. Mas até agora eu estou tendo uma ótima experiência com o Game Boy Advance e PSP. Não está 100% otimizado. Os jogos de PSP a gente não consegue diminuir o som por aqui. A gente tem que abrir o menu do PSP apertando Function B. Falta um polimento. E esse polimento vai chegar com uma Custom Firmware, ou CFW. Que é o sistema dele modificado pela comunidade, para deixar ele ainda melhor do que ele já é. Já tem grupos de desenvolvedores trabalhando nisso. E muito em breve deve sair alguma coisa. Eles têm algumas limitações, porque o código não foi aberto para eles ainda. Mas quando isso acontecer, rapidamente deve sair algum CFW. Esses jogos que vocês estão vendo aqui na tela ou jogando são todos de PSP. Acho que todos eles têm 2x de resolução, menos o God of War. Todos estão rodando em 30 fps fixos. Alguns rodam a 60 fps. E o God of War fica entre 15 e 30 fps o tempo todo. Quando ele é originalmente 60 fps. Fora isso, eu diria que 80% dos jogos de PSP estão rodando. Me conta aqui embaixo outros jogos de PSP que vocês gostariam que eu rodasse. Eu vou fazer ainda um guia ensinando a configurar. E como sempre, uma lista de compatibilidade dos jogos que estão rodando ali dentro. Eu comentei no início do vídeo, mas vai sair muito em breve um vídeo de análise do RG503 com um tutorial completo de tudo que você precisa saber para configurar como eu configuro. Se você não quer perder esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.